Mas a gente precisa também aproveitar aqui esse momento para garantir as orientações que foram discutidas na reunião dos parlamentares com as lideranças de vocês. Tem várias entidades da sociedade civil que estão aqui, que vão falar. Nós vamos passar o dia aqui hoje. Estão aqui os companheiros que são do comando de vocês. Eu vou passar o informe aqui e fazer a discussão com vocês daquilo que saiu da reunião dos parlamentares com as lideranças. Tem uma listagem de entidades aqui que estão inscritas. Nós temos aqui ainda alguns parlamentares, como o deputado federal Chico Alencar, que está aqui com a gente. Tem o vereador Elio Amar Coelho, também, que está aqui com a gente. Temos aqui o dirigente nacional da CSP, José Maria. Tem vários companheiros aqui que vão falar. Mas primeiro eu gostaria de passar as orientações, as discussões que foram feitas. Porque para a gente chegar aonde quer chegar, que é a libertação dos nossos companheiros, né? Que é a libertação dos bombeiros, das lideranças, de todos os companheiros lá, os 439 que estão presos. E também para que vocês possam conseguir o piso salarial digno, as condições de trabalho. Tem um caminho a ser percorrido. E para que isso aconteça é necessário uma organização, tá certo? Como várias das lideranças foram presas, eu estou aqui, fui chamada, me pediram para ajudá-los nessa questão da organização. Então, eu vou passar rapidamente, depois eu vou passar a lista para as lideranças de vocês e vai continuar aqui com as figuras que estão aqui na sociedade para falar com vocês. Gente, isso é um dia. Olha só. Foi tirado nessa... Foi tirado nessa... Nessa reunião de ontem, que vai ser construída uma nota de parlamentares. Tanto senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, né? E uma série de outros parlamentares que se comprometeram a estar assinando essa nota. Além dessa nota, vai ser feito também uma baixa assinado, lançando uma campanha que tem como nome o movimento Bombeiros Eu Apoio, que foi colocado aqui pelo Marcelo. Que foi colocado aqui pelo Marcelo. Os eixos dessa campanha, a liberdade imediata dos bombeiros e PMs, porque nós também temos PMs presos, viu, gente? PMs que se recusaram a reprimir vocês. Tem PMs do choque, tem PMs do golpe, né? Que também estão presos, estão mais isolados ainda do que os bombeiros. Então a campanha é pela libertação e pela anistia de todos, tá certo? Além disso, a questão do salário digno e as condições para atender a população. Esse abaixo assinado, ele vai ser feito e nós vamos organizar com os bombeiros e as entidades, e é bom essa presença massiva aqui das entidades, porque nós vamos organizar com as entidades também, banquinhas em todo o centro da cidade, né? Para poder pedir à população que expresse o seu apoio assinando esses abaixo assinados. Além disso, vão ser confeccionados... Além disso, vão ser confeccionados plásticos de carro, com a mesma marca, movimento Bombeiros Eu Apoio, que serão distribuídos à população para que elas coloquem no carro, demonstrando um apoio que a gente já está vendo acontecer. A população vem se manifestando através de panos vermelhos na janela, de marcas nos seus carros, várias pessoas estão escrevendo com batons, vidros, o apoio aos bombeiros. Então, a ideia é poder organizar, ou seja, colocar mais esse instrumento para que a população demonstre esse apoio. Como foi colocado aqui pelo Marcelo, os familiares estão chamando essa passeata no domingo, às 10 horas da manhã, concentração no Copacabana Palace. E depois dessa passeata vai estar indo até o posto 6, que inclusive lá tem o quartel do Gemara. A ideia é terminar ali no posto 6. Não tem nenhum plano embutido em relação ao quartel, não tem ocupação de quartel, não tem nada disso. É só o percurso, isso tem que ficar claro para todo mundo. Não tem nenhuma proposta de atividade radicalizada, de nada disso. Nós não achamos que nesse momento isso possa ajudar o nosso movimento. A população está do nosso lado e ela vai saber reconduzir as coisas sem nenhuma necessidade de fazer isso. Hoje, mais tarde, às 3 horas da tarde, e aí é bom que os companheiros do comando, do novo comando esteja aqui, às 3 horas da tarde, nós vamos estar realizando uma reunião dos parlamentares com o comando de bombeiros e o comando dos familiares. O objetivo dessa reunião, além de garantir que essas coisas todas que foram faladas aqui sejam concretizadas, é também fechar a tática jurídica do movimento. Como nós falamos ontem, foi feito o contato com a OAB. A OAB está reunida amanhã inteira, vai estar presente aqui às 3 horas da tarde, para que a gente possa, então, em definitivo, com os familiares, definir qual é a tática jurídica para garantir o habeas corpus coletivo, que a gente acha que é um instrumento jurídico, político, que pode levar à reversão imediata das punições e das prisões daqueles que estão lá no Jebe e também lá em Niterói. O comando dos bombeiros trabalhou, de ontem para hoje, no blog de vocês. É importante que vocês orientem as pessoas dos quartéis de outras regiões que vão ao blog SOS Bombeiros. Todas as orientações estão no blog para que a gente possa, então, para que vocês possam, então, estar organizando as coisas direitinho. Agora é tarde, nós vamos ter aqui também... Obrigado.